O Mad disse que a gente pode... Eu fico com medo de ver o vídeo dele Porque às vezes o pessoal... Mas assim, eu sou amigo do Zói Game Eu tenho o Zap Zap dele Ele é meu brother, tá, gente? O Mad falou que não tem problema assistir vídeo dele, não Porque tem uns meninos que ficam bravos, né? Com ciúme, tá? Você tá vendo o vídeo do Zói, hein? O Zói foi esperto Ele fez muito conteúdo, né? Eu vi que a galera fez pouco conteúdo Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Eu tô vendo... Eu não sei Mas parece que o... Deve ser o meu monitor, né? É o meu monitor Que o meu monitor é mais pra jogos de FPS Mas a imagem tá um pouco saturada pra mim Pra você estar de boa? Vamos escolher uma corridinha aqui De cross Lembrando que a gente tá fazendo o modo campanha Só que a gente não tem o modo campanha completo Beleza? Vai chegar um Beleza? Vai em frente mesmo Eu já gravei com os meninos que são amigos do Zói Tinha o Mutante Tinha outros caras também Que antes era amigo do Zói E eu lembro que a gente, né? Eu ajudava eles a fazer o conteúdo E eles gravavam num dia só Os caras gravavam cinco vídeos num dia só Os caras trabalham muito E a campanha vai ser finalizada Vai chegar uma corrida assim E tipo, eu não vou poder jogar mais A gente vai finalizar Beleza? Porque a gente tem até um certo lugar Pra gente poder fazer a carreira Pra não dar tanto spoiler pra vocês antes do jogo Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Estejam gostando Pra mim, o cara que mais aproveitou o jogo Foi o Zói O cara que, assim, em termos de conteúdo No YouTube só tá tendo ele Tá fazendo Ele tá fazendo igual os gringos, né? Tá aproveitando O Victor só jogou a demo Aí acabou que perdeu, né? Ele não pode Pelo que eu vi Ele não pode jogar mais Porque foi bloqueado o game Deixa nos comentários aí, mano O que vocês estão mais curtindo até agora? Quem assistiu do 1 até esse? Eu tô curtindo o gráfico Deixa nos comentários Se não der B.O. Mais curtindo O que vocês estão mais gostando? Se não der B.O. Vamos ver mais o Zói Beleza? Vambora Vamos fazer uma corridinha aqui Na verdade, duas, né? A gente tá fazendo duas corridas por vídeo Nossa, mas tá bonito demais, velho Que que é isso, cara? Vamos jogar de... Mano, eu não sou muito fã desse Bronco Não, eu tô juntando grana Não vou comprar outro carro Se eu entrar aqui, ó Eu expliquei no meu vídeo anterior Eu sei que o Zói vai assistir o vídeo Se eu, caso eu possa Ele bem que podia fazer um vídeo de comparação, né? Jogar, tipo assim Uma câmera do lado da outra Ele mostrar um detalhe de um carro No modo gráfico E outro detalhe Outro carro no modo desempenho Dar uma volta Ver como é que tá a dinâmica Pra gente ver realmente a diferença Porque eu não tô conseguindo perceber Diferença nenhuma, velho De modo gráfico pra modo desempenho Nossa, olha isso Que isso Tanto de carro que ele já tem, velho Ah, não, isso aí é loja, né? Loja, loja Deixa o like 10 mil likes Se inscreva no canal Se não é inscrito Marca o sininho E coloca na hora que você vai botar o sininho Tem lá todas as notificações Marca todas as notificações Pra você não perder os vídeos Tá postando um ou dois vídeos Por dia desse jogo aqui Antecipado, tá? Antes do lançamento Top E é claro, né? Nossa Que depois que ele for lançado Oficialmente a gente vai fazer a carreira toda de novo Só que os vídeos vão ser maiores, né? Vai ser vídeo aí de meia hora, 40 minutos Aqui a gente tá fazendo de 8 a 12 Pra gente conseguir fazer mais conteúdo pra vocês Mais vídeos Beleza? Bora Eu tô vendo que... Não É É uma... Como é que fala? Early Ué, já perdeu o cheque, Zai Olha Eu vou usar o retroceder Eu não uso Olha esse nível de detalhes Velho Olha isso Olha esse chão, cara Mano, isso aqui é fotorrealismo, né? O nome disso Certo É... Será que vai conseguir pegar? Retroceder Eu não uso o retroceder Vocês sabem que eu não uso Mas aqui como a gente tem um certo tempo pra jogar o game Não podemos perder Com certeza Beleza? Estamos aqui só pra mostrar O conteúdo pra vocês Você é o cara que tá aproveitando o jogo O game é consertar alguma coisa se precisar Mas, mano, até agora não teve bug nenhum, tá ligado? Nada Tá show de bola o game Porque ainda não é a versão final, né? É Mano, o gráfico tá sensacional Falando em gráfico Tá lindo Deixar bem claro Que eu estou jogando no Xbox City X Beleza? Ele tá no City X Nossa, mais um lugar pra fazer arremesso da morte, hein? Ele não pode pular que ele lembra dessa série Mano, olha a poeira no... Tem modo gráfico Modo gráfico é esse que a gente tá jogando Tá? Que ele... É... Ele coloca o melhor gráfico em tudo Tudo o melhor gráfico E ele baixa pra 30 fps Ou tem o modo desempenho Que ele vai pra 30 fps Uau, caraca, velho Que isso? Eu abri o game e botei logo no modo gráfico Corrida de cross Como o jogo não foi lançado A gente tá testando A galera quer ver gráfico Então, tá tudo no talo Do que um Xbox City X Pode fazer Tá? Quando o jogo for lançado Eu vou jogar no PC Então, é bom que a gente vai ver uma... A gente vai conseguir comparar Pra ver se realmente dá a diferença de gráfico De PC pra Xbox City Tanto o S ou o X Que é o X Ah, no seu PC vai ser melhor Mano, pra mim esse gráfico aqui tá fenomenal Tá top Mas como eu já tô acostumado com FPS alto Eu rodo o Forza Horizon 4 no 4K Tudo no talo A 200 fps Tá ligado? E aqui tá 30 Será que é fraco? Vamos ver quanto que o meu PC vai rodar Esse jogo Tudo no talo No 4K lá Quantos FPS? Com certeza é mais de 30 Então É... Quem joga no PC vai ter, né Uma... Uma vantagem aí no FPS Mas todo mundo já sabe disso Mas assim Tá dando pra jogar tranquilamente, mano Dá pra ver que Que essa versão que o Zói tá jogando Ela vai melhorar muito Muito ainda, tá? Dá pra perceber que tem muita coisa Que tem que melhorar aí Em questão de gráfico, né E efeitos Principalmente onde o pneu passa Eu acredito que vai melhorar muito isso aí Porque no Horizon 4 Tem algumas coisas que eu percebi Que tá faltando aí E essa versão aí Que é por... Eu acho que é por isso Que não lançou o beta Porque tá meio, né Tá meio bugadinho Nem parece que tá 30 fps Parece que é um 30 fps melhorado Suavizado Não sei como é que funciona Porque literalmente não parece Parece que eu tô jogando a 60 E olha que eu jogo a 300 250, 200 Caracas, ó Tá cuspindo a FPS E eu não tô sentindo Então quem tá planejando Comprar um Xbox Série S ou X Da nova geração Pode ficar tranquilo Que é jogável Tranquilo, é top Dá pra se divertir legal Beleza? Vamos fazer mais uma, galera Vamos fazer mais uma Vamos fazer Aproveitar que a gente tá aqui embaixo Vamos nessa aqui, ó Tá demais esse jogo, velho Tá demais É, o Victor Eu tava andando com ele Tava meio fraco O Crawl joga 150, 250 fps Meu Deus Ah, ele reseta Ah, é mesmo A demo reseta, né A gente tá jogando No preview, né Pra teste Então não é a minha carreira Depois vai voltar tudo Do zero Ah, é mesmo É mesmo, é mesmo Caraca, olha o velho Que isso, cara Desculpem, galera Vamos fazer de Ford É, melhor Esse Bronco aí Eu achei ele tá Virando muito lento Tá devagar demais Nas curvas Esse carro pra mim Até o momento Esses que eu tô jogando Até o momento É o carrinho Que eu mais curti Assim, de jogar Foi o Sport Com certeza A manobra desse carro aí Tá anoitecendo Pelo que eu entendo Olha o barulhinho Dos bichinhos da mata Tá anoitecendo Que que é isso Que que é isso Tá bonito demais Eu não canso de falar, né Gente, já tá chato Já, mas tá muito bonito Pelo amor de Deus Eu não sei Sem palavras Não sei se é pra mim, cara Mas às vezes eu vejo Uma certa, né Eu tô traumatizado Com 30 fps É por isso que eu tô Incomodado Em ver no modo gráfico Jogando no manual Tudo desligado, tá É... Não, não Tá de boa É, deu uma reduzida Nossa, mas tá bonito Olha, você tá vendo Que tá meio... Ai, segura 30 frames não dá, né Não dá mais não, gente Pelo menos pra mim não dá Onde eu vou? Não, mas eu tô vendo aí Eu tô vendo Onde eu vou? Retroceder, meu querido Retroceder Já era Dá pra buscar Dá pra buscar Corrida de recuperação, hein Corrida de recuperação agora Porque Ficamos Viajando ali Olhando pro lado Passamos direto É extenso Como tá no médio Eu não mexi Tá do jeito que veio o padrão Eu acho que a gente consegue Buscar todos eles Até é bom que tá Um pouco mais de emoção Ó, puxando o freio de mão É incrível Até onde os jogos Olha o Forza Horizon 6, hein Se for melhor do que isso aqui ainda Meu Deus do céu Vamos entrar na A última volta Meu amigo Como é que passa em algum lugar Muda o barulho do jogo Não, imagina o 6 aí Tem que ter um Forza aqui no Brasil, velho Eu tô vendo que País Tropical É uma pegada bem melhor Que nem o Forza Horizon 3 O pessoal é fanático Fazer essa última volta de dentro Pra galera aí que gosta Vamos fazer metade da volta por dentro É, metade, Zoya É, jogo arcade, mano É câmera externa, gente Tô zoando Vocês jogam do jeito que vocês quiserem Não, ainda não é dessa vez Não vai perder o check de novo aí Mano, o que eu reparei Que tá Não tem como roubar mais na bandeira não, tá Se tu Sabe o Forza Horizon 4 Quando você vem E pega a beiradinha da bandeira Aqui é sem massagem, mano Se você Eu tô vendo aí Esbarrar na bandeira Não esbarrar, né Meio que esbarrar e não esbarrar Não conta Você viu ali que eu tive que usar o retroceder de novo Porque ele não contou Você queria no Japão, Horizon? Onde é que vocês queriam o Forza Horizon? No Japão? Eu queria no Brasil, cara Eu acho que clima tropical É muito bonito Clima tropical Só que aqui no Brasil Ia ser igual o México, né Ia ter só Aqui no Brasil Ia ter só corrida de cross, né Tá vendo? Tá vendo o Zóio esperto pra caramba Porque você tem Se eu não me engano Os criadores de conteúdo ganhou esse jogo uma semana Eles tiveram uma semana pra fazer Pra gravar alguma coisa e criar um conteúdo O Zóio esperto, né Já é acostumado Ele gravou um monte de conteúdo Enquanto outros criadores gravaram o conteúdo E acharam que ia poder gravar depois Aí parece que bloqueou o jogo na segunda-feira Ele não pode jogar mais Um jogo por muito tempo Liberado pra gente jogar antecipado Então eu tô com a mesma blusa Às vezes eu tô repetindo muito o que eu tô falando Porque eu sei que tem gente que vai assistir A parte 2 Vai assistir só a parte 7 depois Então quem tá assistindo tudo direto Fazendo a maratona Então Fique ciente aí Que às vezes Pô, o Zóio repete e tal Porque tem gente que assiste o 2 E não assiste o 4 Muito bom Muito boa a gameplay do Zóio Muito boa Eu adoro ver corrida, né Top, top Perfeito, perfeito Inscreva-se no canal Se inscreva no canal Se for inscrito Perfeito Obrigado.